O bloqueio reuniu índios da Reserva de Dourados, a mais populosa do Brasil, com mais de 14 mil nativos. Eles bloquearam a rodovia MS-156, que liga Dourados ao município vizinho de Itaporã, que demanda Maracajú, Cidrolândia, Bonito e Campo Grande. Os índios de Dourados estão revoltados com a PEC-215, que tramita no Congresso Nacional. A PEC transfere do Executivo para o Legislativo a competência para demarcar terras indígenas. É uma manifestação que acontece em todo o Brasil, visando sensibilizar não só os congressistas, mas também a sociedade em geral, para que não deixe esta agressão à causa da pedra constitucional, transferindo do Poder Executivo para o Poder Legislativo o poder de demarcar terras indígenas, haja visto que o artigo 67 da ADCT previa a demarcação de todas as terras em cinco anos. No entanto, não há ainda nenhuma terra demarcada dentro desses parâmetros. A gente está esperando aí faz muito tempo, né, para ver se é ampliada essa nova reserva, e até agora não chegou nenhum projeto, não chegou nada. Então hoje a gente começou uma luta e essa luta não vai parar, vai continuar. Assim que a manifestação começou, a fila de caminhões rapidamente se formou próximo à rotatória. Os índios prometeram liberar a pista no mesmo dia. O bloqueio vai até às 17 horas da tarde e a gente convida aí toda a comunidade para vir participar, porque é um ato em benefício da comunidade no geral. O bloqueio vai até às 17 horas da tarde e até às 17 horas da tarde e até às 17 horas da tarde e até às 17 horas da tarde.